Uma colisão entre motos no cruzamento das avenidas José Vieira Caola com a avenida Mamoré, localizada no bairro Esperança da Comunidade, setor leste de Porto Velho, deixou duas vítimas gravemente feridas no meio da via, esperando por socorro. De acordo com as informações, essa mulher, que está sendo atendida pelos paramédicos do SAMU, seguia no banco do passageiro em uma moto pela avenida Mamoré, sentido Zona Leste. Quando o condutor da motocicleta em que ela estava furou o sinal vermelho para tentar entrar ao bairro Esperança da Comunidade, não observando um motociclista que vinha em sentido oposto, ocasionando uma grave colisão entre as motos. Esse motociclista, sendo atendido pelos bombeiros, que vinha em sentido oposto, veio parar a uma distância considerável do local. A mulher, sendo atendida pelo SAMU, teve fratura exposta na perna, recebendo os primeiros socorros no próprio local. O condutor da motocicleta que estava com ela, causador do acidente, nada sofreu. E após a batida, levantou-se e foi embora, abandonando a motocicleta e a passageira que agonizava no asfalto. Após as vítimas receberam os primeiros socorros, elas foram encaminhadas à unidade de pronto atendimento da Zona Leste. Policiais do Batalhão de Trânsito assumiram a ocorrência. A reportagem é de Alex Fontes para o plantão de polícia. O retrato da realidade sem retoques. Ante aainópolis do Batalhão de Trânsito. Capaz naобыja profe. Patric Acativ is set toching, e depois não é o plantão de silencio, São Ferris.